A Bíblia fala sobre a existência de uma novilha, ou seja, uma vaca ainda sem cria, que seria completamente vermelha. Segundo interpretações do judaísmo, a aparição desses animais seria um presságio de Deus e poderia indicar até mesmo a vinda do Messias. O que tudo isso quer dizer? Será que a redenção está próxima? Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Aqui desvendamos mistérios, descobrimos informações curiosas e, é claro, debatemos profecias. Não se esqueça de se inscrever se gosta de tudo isso, ok? Muito bem, a novilha vermelha. Afinal, de onde veio essa história? A passagem que fala sobre essa vaca jovem avermelhada está no livro bíblico de Números. E faz parte das exigências cerimoniais de Deus para com o povo hebreu. Números 19, versículo 2, diz assim. De acordo com os rabinos judaicos, a novilha precisa ser completamente vermelha, sem qualquer pelo de ouro. Além disso, para cumprir seu propósito, o animal nunca poderia ter sido usado em algum trabalho, como puxar o arado ou algo do tipo. O sacrifício do animal inicialmente era feito por Eleazar, o filho do sumo sacerdote Arão. Eleazar era uma espécie de vice sumo sacerdote, tanto que ele tomou o cargo do pai quando este morreu. Fora do tabernáculo, a novilha vermelha deveria ser imolada pelo sacerdote e depois completamente queimada. Tanto aquele que matou quanto aquele que queimou o animal deveria se limpar com águas depois do ritual e, além disso, ficaria com o status de impuro até a tarde. Outro homem, que devia estar puro, ficava responsável por reunir as cinzas resultantes do sacrifício. Essas cinzas seriam posteriormente jogadas em água corrente e o homem também ficaria imundo até a tarde. Assim era feito o ritual, que era uma oferta a Deus pelo pecado do povo. Bem, por que um animal tão raro era tão importante? Uma novilha completamente vermelha não aparece sempre. Então, talvez fosse difícil que ocorresse esse sacrifício ou até que demorasse muito tempo até o ritual ser feito. O diferencial desse sacrifício é que ele era extremamente semelhante aos que aconteciam dentro do tabernáculo. Porém, era o único que devia ser realizado fora do lugar em que estava a presença de Deus. Isso demonstrava a singularidade e a importância da cerimônia. Além disso, a água com as cinzas da novilha seriam usadas posteriormente. A aspersão dessa água deveria ser feita nas pessoas consideradas imundas, porque haviam tido contato com um cadáver nos últimos dias. Quem tivesse encostado em um morto ou estado em uma tenda em que alguém morreu, ficava imundo por sete dias. E, por isso, não podia entrar no tabernáculo. No terceiro e no sétimo dia, a pessoa nesse estado deveria ser aspergida com a água da purificação, essa com as cinzas. Assim, depois dos sete dias, estaria limpa novamente. Quem ficasse imundo e não fosse purificado, deveria ser eliminado da congregação do povo hebreu, ou seja, o sacrifício da novilha vermelha era extremamente importante, não só por ser uma oferta pelo pecado, mas também pelo grande papel da água da purificação. O que se compreende disso tudo é que a novilha vermelha tem a função de trazer redenção para o povo. Em 2018, a entidade israelense, Instituto Templo, diz que foi encontrada a primeira bezerra completamente vermelha em dois mil anos. Segundo a instituição, o sacrifício da novilha vai marcar a construção do terceiro e novo grande templo de Jerusalém, já que os outros dois, o tabernáculo e o templo de Salomão, foram destruídos há muito tempo. O Instituto Templo luta pelos princípios da Torá e acredita que seus ensinamentos são eternos e imutáveis. Por isso, ainda é preciso que a construção do templo seja feita. A própria organização trabalha promovendo ações de restauração às tradições judaicas e da preparação da sociedade atual para a vinda do Messias. Em 2015, o Instituto Templo criou o programa Crie um Bezerro Vermelho em Israel, com o objetivo de finalmente encontrar a novilha vermelha que não aparecia há tanto tempo. Nesse programa, alguns embriões de bovinos vermelhos da raça Angus foram importados para serem plantados em vacas domésticas israelenses. Por conta da aparição, o Instituto Templo pensa que pode ter chegado a hora de grandes acontecimentos. O judaísmo pensa que o sacrifício de uma nova bezerra vermelha marcará a construção do novo grande templo e, consequentemente, a vinda do Messias esperado pelo povo. Seria ele o escolhido para restaurar o templo. A tradição judaica prega que, ao longo da história, já foram imoladas nove novilhas vermelhas. Para o teólogo e filósofo judeu Maimonides, povo que seria purificado e retirado do status de imundo. Dessa vez, porém, seria definitivamente. Não pode haver participação de impuros no grande templo judaico. E, por isso, a purificação com a água das cinzas da novilha é tão importante. Ela vai acontecer no tempo da vinda do Messias. Você acha que a aparição da novilha vermelha pode indicar que algo grande vai acontecer? Seria a vinda do tão esperado Messias? Seria. Bom, para os cristãos, essas leis cerimoniais não possuem tanto valor assim atualmente. Isso porque já foram todas cumpridas dois mil anos atrás. Ao contrário do que os judeus pensam, os cristãos acreditam que o Messias já veio. Jesus Cristo é o Messias. O seu sacrifício na cruz foi o que cumpriu todas as leis cerimoniais e os sacrifícios do Antigo Testamento. Todos eles, incluindo a imolação da novilha vermelha e a purificação com a água de suas cinzas, eram apenas vislumbres, exemplos do que seria o grande sacrifício do Messias. Não é preciso aspergir mais a água da novilha para ser puro, pois agora a morte de Jesus deixou todos aqueles que creem nele puros. Através da fé nele, a asperção de seu sangue é espiritualmente feita. Com isso, todo aquele que crê no Filho tem acesso livre ao Pai, ou seja, tem acesso ao grande templo. Os cristãos não pregam mais que a existência do Templo de Jerusalém é necessária, pois agora possuem contato direto com o Deus Criador através de Jesus Cristo. Portanto, a novilha vermelha apontava para um Messias, que veio e ergueu o templo, que era o próprio corpo. Em João 2, está escrito o seguinte, Jesus lhes respondeu, Destruí este templo, e em três dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, Em quarenta e seis anos foi edificado este santuário, e tu em três dias o levantarás. Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. João 2, 19 e 21 O Messias já veio e ergueu o templo, que era o próprio corpo. Jesus ressuscitou no terceiro dia, reconquistando o acesso do povo de Deus ao próprio Criador, que era o que o templo representava. Por isso, ao olhar para o Antigo Testamento e a novilha vermelha, o foco deveria ser pensar que a função dela já foi cumprida de uma vez por todas em Cristo. Portanto, não é preciso esperar uma nova que vai pronunciar a vinda de um Messias. Bom, como a novilha foi encontrada em 2018 e até agora não houve grandes acontecimentos, aparentemente isso ainda não marcou a construção do novo templo de Jerusalém. O Instituto Templo continua seus esforços para preparar os utensílios e demais materiais necessários para a construção dessa grande estrutura quando for preciso. Por enquanto, os judeus continuam esperando a aparição dessa pequena vaca vermelha sem defeitos. Qual a sua opinião? Acha que uma aparição de uma novilha vermelha seria um prenúncio de algo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Ah, se for grande fã dos nossos vídeos e do canal, entre no link que está na descrição de camisetas para conferir qual estampa da Use Fatos mais combina com você. Imagine só, sair por aí com o produto oficial do nosso canal, não é? Eu agradeço a sua companhia e audiência. Como sempre, é muito bom ter você aqui. Não perca o próximo vídeo, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!